Isso aí, começando o outro vídeo, Avenida Prudente de Moraes, bairro Candelária, Candelária e Conjunto Candelária Bairro Candelária dos dois lados aqui da Prudente Vamos a princípio até Alexandrino de Alencar, entrar nela à direita, fazer o retorno para subir para o bairro do Alecrim Radarzinho de 50, acho que não funciona mais Mas por todos, por via das dúvidas, vamos passar a 40 Olha aí a Arela das Dunas por um outro ângulo, que eu sempre filmo, tanto na BR-71 Ainda estão ali os camarotes do Carnatal, que terminou domingo, vão desmontando ali E aí Seguimos aqui Na Avenida Prudente de Moraes 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 Continuamos aqui na Avenida Prudente de Moraes Prudente de Moraes Prudente de Moraes Vou dar uma acelerada aqui Que eu tenho que pegar a direita Vai ficar ruim pra eu entrar Vou entrar aqui na Alexandrino de Alencar Pra poder fazer o retorno Pra ir pro lado esquerdo Pra ir pro lado esquerdo Pra ir pro lado esquerdo Tchau. Avenida Alexandrino de Alencar. Avenida Alexandrino. Avenida Alexandrino de Alencar. 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 Vamos pegar a partir dessa rua aqui Vou pegar ali do início Aqui é a rua da feira Aqui não, a próxima que a gente vai entrar aqui à direita Avenida 1 Já está até ali Já está chegando aí os As coisinhas de madeira aí da feira Que é amanhã Queria pegar ela aqui da esquerda para a direita, mas Já estamos aqui no bairro do Alecrim A gente vai ali para a Avenida 10 O bairro do Alecrim é aquele bairro popular Aqui de Natal O que você não encontrar no Alecrim É porque não existe O pessoal fala Você está procurando uma coisa Não tem no Alecrim, então isso aí não existe Avenida 1 aqui Como no início, uma avenida de casas Residências Ainda temos algumas residências aqui Tem duas residências aqui do lado Mas a grande maioria já virou tudo comércio Ela não é uma via só de ida Ela é ida e vinda Duas mãos Então aqui o trânsito é mais lento Realmente um pouquinho devagar Eu tenho que ficar ali pela Avenida 10 Coisas da terra Então até eu sair desse trecho Passar o sinal ali na frente Na Avenida 9 Pegar a outra quadra Para chegar na Avenida 10 Vai demorar um pouco Primeiro, hoje é dia 17 De dezembro Então tem muita gente fazendo compra Sexta-feira Eu não sei se saiu uma parte do décimo Para a galera aí de estado, prefeitura Então O que quer dizer? Que o Alecrim aqui está bombando O bairro do Alecrim Muita gente fazendo compra E aí Amém. Já essa parte aqui da Avenida 1, ela é só ida. Ela é mão e contramão ali na outra quadra de trás. Essa última quadra aqui perto do sinal, do cenáforo, ela já é só ida. E na outra quadra também, só ida. Não é mão e contramão. Já passamos para o outro lado. Passamos a Avenida 9, bairro do Alecrim, Natal, Rio Grande do Norte. Vamos lá. Vamos lá. Avisão. 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 Vamos lá. É isso aí, pessoal. Estamos dando esse giro aqui pelo bairro do Alecrim. Natal, Rio Grande do Norte. Aqui na frente vai estar a Praça Gentil Ferreira. É o comércio aqui do Alecrim. A rua que eu vou ficar, Avenida 10, torcer para que eu encontre um estacionamento ali. Estacionamento pago. Aqui tem a vaga. Eu tenho quatro caixas aqui para deixar de uma loja. E eu preciso parar para levar duas, depois duas. São caixas pesadas. São caixas de esmalte. Esmalte Anitta. Aqui o camelódromo aqui do lado. Do lado esquerdo aqui mais umas banquinhas. Se eu tiver sorte aqui do lado esquerdo, eu conseguir estacionamento aqui no Shopping 10. Beleza, mas... Não, eu já não vou conseguir. Vou ver se eu consigo lá em cima. Então tem ali, ó. Três, quatro carros para entrar. Esperando vaga. E eu tenho que pegar estacionamento aqui. Porque a loja é aqui embaixo. A gente passou da loja já. Só vai ter estacionamento deixando a chave. Tem uns que não gostam de deixar a chave. Vou ver se eu consigo aqui. Aqui não vai dar. Vamos procurar outro estacionamento. Aí você fala, vai procurar outro estacionamento aonde? Vamos procurar outro estacionamento. Vamos procurar um estacionamento. Então é isso, pessoal Chegamos aqui no Alecrim A gente tem um estacionamento aqui embaixo Isso, vou dar uma caminhada boa Com o pezinho, mas Fazer o que? É, aqui o estacionamento Isso, pronto Vai rolar uma caminhada grande Mas não tem o que fazer Valeu, pessoal Um abraço, tchau